Ai, Jack, falta muito pra chegar nessa pizzaria? Não, não, já estamos chegando, Speed. Fica tranquilo. Ai, eu tô... Eu tô ficando até enjoado, Jack. Pelo amor de Deus! Calma, cara. É coisa rápida. É coisa rápida você andando lerdo desse jeito? É porque não pode passar do limite de velocidade, não, Speed. Senão a gente leva a multa, esqueceu? Mas também leva a multa se você for muito devagar, né? Se for atrapalhar o trânsito só. Aqui, chegamos. Chegamos? É isso aqui? Chegamos, mas deixa eu abrir aqui. Tá. Ah, abriu. Leva aí, leva aí, leva aí, leva aí, leva aí. Pronto, aí. Joga aí mesmo, joga qualquer coisa aí que o estacionamento... Aí, ó. Aí, ô, o Speed sabe manobrar, hein? Claro, tirei minha carta ontem. Boa, garota, aí eu gostei, hein? Bom, vamos então. Tá, mas peraí, Jack. O quê? Por que você veio com essa roupa de emo-góstico? Por que você tá com o cabelo na frente do seu olho? Ah, é que eu tava gravando um vídeo de Pixelmon com o Galante, aí eu esqueci de trocar roupa. É outra história. Não deu certo e tudo mais, eu fiquei triste e saí. Essas coisas assim. Mas isso não importa. Tem nada a ver com o que vai acontecer. Você trouxe sua câmera? Você disse que ia gravar nessa pizzaria abandonada aqui do Fred? Na verdade, eu não vou gravar hoje não, cara. Eu vim aqui só pra ver como é que é o cenário, porque se tiver algum erro, eu conserto hoje e amanhã eu gravo, entendeu? E não tem ninguém nessa pizzaria, não? Não, não, não. O dono disse que ia deixar vazio pra gente chegar. Mas, vem, vem. Ah, tá, mas uma pizzaria à noite, tipo, no meio do nada. Se você percebeu que a estrada aqui, essa pizzaria aqui é afastada de tudo, né? Ó, não tem nada, só tem mato aqui pros lados. É bom que não tem barulho no exterior. Vem, vem. Ai. Tá bom. Que seja. Você já deixou ligado tudo. Deve ter saído recentemente. Aham, mas não tudo, né? Isso aqui. Oi. Ai, vou embora, vou embora, vou embora. Speed, speed, calma, calma, calma. Volta, volta. O quê? É só um interruptor, cara. Ah, tá. E tem os computador também. É, tem os computadorzinhos. Eu acho que a gente pode usar depois qualquer coisa. Eu acho que eu vou editar meus vídeos até aqui, se duvidar. Uhum. Tá, tá, tá. Que seja, mas, nossa. Essa pizzaria é grande? É, eu procurei um lugar grandinho pra fazer o vídeo e tudo mais. Aí vai ser uma festa que eu vou fazer o vídeo. Aí eu pensei, por que não numa pizzaria, né? Tem um palco, tem iluminação, tem comida. Aham. Essa pizzaria aqui tá estragada. Mas que pizzaria porra que eles não tiram a comida da mesa, não? É, eu também não entendi porque... O feridão tá muito forte. Mais forte, mais forte. Mas, enfim. Ah, mas Jack, essa aqui não é aquela pizzaria famosa que tem os animatronic? Cadê os animatronic? Animatronic? Não tô usando mais animatronic, não. Você nunca... Como assim? Você não sabe que tem os animatronic... Não, eu... Não, eu conheço uma pizzaria que tem animatronic, é assustadora. Mas, essa de cá, o cara não disse que tinha animatronic nenhum, não. O cara disse que aqui é totalmente seguro. Ah, tem certeza? Absoluta. Ele mesmo me falou. Uhum. Tá, 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 tá bom. Que seja. Então, vamos dar mais uma olhada aqui. Por essa pizzaria? Tô bem, tô bem. Foi só uma tossida. Ah, eu te falei. Toma remédio que já que tá frio, você ficou gripado fácil. Daqui a pouco você vai tossir igual dar umas tosses de cachorra aí. Não, não, não. Fique tranquilo, é coisa rápida. O que é que é isso aqui? É o banheiro? É o banheiro. Ai, é o banheiro. Deixa eu ver. Ah, que legal. Será que tem alguém aqui? Não. Não, não deve ter ninguém aqui, não. O cara disse que ia deixar tudo vazio pra gente. É, não tem ninguém. E será que tem alguém no banheiro das meninas? Você não vai entrar no banheiro das meninas. Por que não? Porque é errado. É mesmo é errado de fechar a porta. Não pode entrar no banheiro das meninas se você é menino. Exatamente. Não pode. Agora vamos olhar os outros cômodos pra ver como é que é. Ai, eu tô com medo já. E essa parte daqui? É o quê? Ah é, deve ser a porta trancada que ele disse que ninguém podia entrar. Deve ser sala de manutenção, alguma coisa assim. Aham, mas por que ninguém poderia entrar nessa sala? Não sei, ele só disse que ia deixar trancado pra ninguém entrar. Enfim, vamos lá. Tá. E aqui, esse corredor? Ah, esse corredor deve ser... Não faço a menor ideia. Pior que tem dos dois lados. Pior que tá muito escuro. Não é mesmo. Tenta achar o interruptor aí. Tá. Ai, cadê o interruptor? Ei, Speed? Esse interruptor? Não. Não. Esse aqui? Ah, achei o interruptor. Aê, acendeu aqui fora. Aê. Ó, que legal. Ele tem um bonequinho do Batman. E do Deadpool. Ó, que dooro. Que legal. Tá, tá, tá. Mas... O que é isso aqui? Tem um computador aqui também? Olha, esse computador aqui é mais legal. Esse tem três telas. Eu vou editar nesse. Jackson, tá bem? Tô, tô, tô bem sim. Tô bem. Eu só... Tem certeza? Sim, sim. Você não tá passando mal, não. Você tá passando mal. Certeza que você tá passando mal. Não, não. Eu tô bem, Speed. Vai andando por aí que eu vou olhar mais desse lugar daqui. Tem certeza? Depois a gente se encontra aqui e tal. Sim, sim. Depois você volta aqui pra me dizer o que é que eu vou. Eu vou ver se tem o Sunny Vegas aqui. Tá bom. Eu vou pegar um copo d'água pra você. Tá bom, tá bom. É melhor, é melhor. Minha garganta tá meio seca. Tá. Tá. Ai, por que o Jack começou a dar essas tossas assim do nada? Ai, também nem sei. Tá, deixa eu procurar. Deixa eu ver se tem algum... Alguma... Um copo d'água por aqui. Não. Aqui deve ser a cozinha, né? Ai, tá muito escuro. Eu não vou pegar aqui não. Tá bom. Ai, tá bom. O Jack nem vai perceber. Eu vou pegar essa coca e vou levar pra ele. É. Vou levar essa coca pro Jack. Ele nem vai perceber que é uma coca usada que alguém bebeu. É só... É só pra... É isso aí. Isso é mesmo. Isso é mesmo. Tá. Ah, Jack. Por que ele desligou a luz? Ele tá doido, é? Meu Deus, Jack. Por que você desligou a luz? Jack? Jack? Será que ele tá aqui? Jack? Ué. Cadê ele? Hum... Jack? Eu achei... Cadê... Ah! Que 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 é isso? Que que é você? Hã? Pera aí. Você é... Hã? É um... É um animatronic. Mas por que esse animatronic estaria parado aqui? Eu não vi ele na hora que eu entrei. E o que que foi aquele que me bateu? Será que o animatronic quase ia caindo? Aí ele bateu em mim e depois voltou pro lugar? Hum... Deve ter sido. Mas... Tá bom. Se esse animatronic tá aqui... Então cadê o Jack? É impressão minha ou esse animatronic virou a cabeça? Não. Ai! Ai! Ai, meu Deus, eu vou embora daqui. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Volte aqui, garoto. O quê? Como assim? Eu não vou voltar aqui, não. Se afasta de mim. Sai daqui. Mas você tinha prometido? Fazer um vídeo comigo. Eu não tinha prometido nada. Eu não vim gravar vídeo, não. Não? Não. Então eu me trouxe de carro à toa? Ahn... Como assim? Me trouxe de carro? Quem trouxe de carro foi o meu amigo Jack. Exatamente. Exatamente o quê? Eu não tô te entendendo. Eu agora sou o Jack. E o Jack sou eu agora. Como assim? Como assim? Como que você fez isso? Uma maldição há nessa pizzaria. E você vai ser o próximo animatório que dá minha atração. Eu... Eu... Eu não. Eu não. Não quer ser. Você vai sim. E não tem pra onde fugir. Não tem sim. Não, eu não quero ser brasileiro de ninguém. Ai, corre, corre, corre. Deixa eu fechar, deixa eu fechar. Deixa eu fechar a outra. Ai, beleza. Você não vai chegar perto daqui, não. Sai daqui. Ih. Ué. Ele não tá falando mais nada. Ai. Meu Deus. Ai. Fecha. Será que... Tá bom. Vou tentar sair pelo outro lado. Deixa eu ver. Ahn. É, parece que não tem nada aqui. Acho que... E essa sala aqui? Deixa eu ver. Ahn. Ahn. Ai, a sala das fitas. Hã? O que foi isso que... Por que eu não consegui abrir? Ai. Eu não consegui... Não tô conseguindo abrir. Ai. Ai. Meu Deus. Achou que ia me enganar entrando na sala? Hahaha. Minha caça, garoto. Corre. Ai. 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 Cadê ele? Onde é que ele tá? Volte aqui, garoto. Ai, cadê meu amigo, Jake? É, você está aí. Seu amigo, Jake, agora está sob o meu domínio. Só existe Fred agora. E você dará um bom bone para a minha atração. Não. Eu não quero ser nenhum bone. Eu não quero ser nenhum animatronic. Eu vou embora daqui. E você não vai me segurar. Você não vai fugir. Eu irei lhe buscar. Eu vou fugir. Você não vai chegar perto de mim, não. Ah, é isso que você pensa. Cadê o carro? Olha o carro ali. Liga. Liga. Ai, ligou. Corre, corre, corre. Ai, ele pegou uma moto também. Ui. Ele. Corre. Corre. Ai, meu Deus. Eu nunca mais vou vir nessa pizzaria. Ah. 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 Ah.